Eu peço, peço, rap, peço e analiso Lentando de festival, antigo, no vídeo, a posição que te liga E só se faz a verdade, fico, sai Nova cena, fico, personagem Passado lá, fico, 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 fico Fico, 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 fico A gente pra se soca, a vimai é churta, pã O rapor de Deus quando o meu morro da glória Só nos encerraberam, e namoros de chuva Agora que sejam farrendas a renda, a gateira Você que já corra, chame com a vima de cima Sua nos seus ombres pra fortalecer a correria Quem diria, a gente ficou um som Eu me tuto pra representar, sem nem moral da história E no chão vai conosco, e nos desesperaram E a travesti na da ponte perdida e cavaram o ar E lá não caiu na piscina, suas pernas quebraram Seu dinheiro do futebol hoje, caro de dentro do jogo É que é meu lado, pai, o chão dos outros velhos Pega o mar aqui na montagem passando Aumento de risco, o chão e até os ouvintes Taca no machado, a vontade do lugar de frente Tem que passar a terça, se é pior e logo pisar os morais que errou Ali está, era mais rápido, derrota o rap E os ouvintes, a reneta, chegou E os olhos que te deixam favorados Quando a gente chega, todo mundo sobe nem pra pisar Seu dinheiro do futebol hoje, caro de dentro do jogo Quando a guerra está vencendo Seu dinheiro do futebol hoje, caro de dentro do jogo Quando a guerra está vencendo, a decisão da estratégia que se cumpriu Com o pé dentro do rapaz e dentro do futebol hoje, caro de dentro do futebol Vamos fazer brincadeira, me lembra de mirar Que a bola se saiu no rio Devon de Joshsen Com o pé dentro docer do futebol hoje E o futebol hoje, caro de dentro do futebol hoje é anda bem ap sailor, isso é forte Com o pé dentro do futebol hoje é Com o pé dentro do futebol hoje E o motivo Alexsen Ajude, speaker Se quiser escutar o nosso santo de intercassa O santo de intercassa O santo de intercassa Filha de abertão Aos irmãos do canal Que é o ideal Tanto de nós Tanto de nós Tanto de nós Tanto de nós Tanto de nós